Quase esquecido na vitrine, o smartphone não é o presente mais procurado neste Natal. Mas não é para menos. Com o dólar em alta, os produtos tecnológicos deixaram de ser os preferidos da maioria. A crise abriu caminho para presentes mais em conta. Era mais um presente mais sofisticado, mais caro, hoje são mais lembranças, é mais para não passar em branco essas datas de Natal. E que tal ficar apenas no panetone? Nessa loja especializada em chocolates, eles saíram na frente. Com variedade de sabores e o bom gosto das embalagens, os panetones agradam os olhos e o paladar. Para quem é o panetone? É mãe da minha norinha, para os pais. Para agradar um pouquinho, né? Filhote. Calçados e roupas que fazem parte da lista dos presentes clássicos de Natal, continuam sendo vendidos. Mas, segundo a vendedora, a procura maior dessa vez é por artigos mais simples. Na verdade, teve variáveis, mas esse ano, não sei se por causa da conta da crise, teve bastante lembranças. Mas ninguém deixou de lembrar, né? De dar um apetrecho que seja, ou uma lembrancinha mesmo. E como acontece em todos os anos, o consumidor brasileiro deixa tudo para a última hora. As compras de Natal neste shopping só começaram a alavancar agora, há poucos dias do Natal. O que você deixou para fazer compra hoje? Porque estava trabalhando mesmo e hoje foi o dia que eu tive a folga para poder vir comprar. Você acha que o brasileiro deixa sempre para a última hora? Ah, com certeza. É mais emocionante, né? Tudo na última hora. Às vezes trabalha muito, a hora que dá uma folgadinha ele vai para comprar os presentes. Para a gerente de marketing do shopping, este atraso nas compras e o corre-corre nas vésperas de Natal já eram esperados pelo comércio. Mas, como todo bom brasileiro, a gente deixa para a última hora e esse fluxo todo no shopping que a gente vem observando desde o último sábado é justamente o reflexo desse comportamento. A gente observa, faz pesquisa, avalia, faz a listinha, refaz a listinha de presentes, né? E depois, quando define, chega um momento em que na verdade você é empurrado às compras, né?